Nossa, eu casquei, tio. Eu falei, pô, o Flamengão tá forte, né? Eliminando todo... Eliminando todos os times clássicos, pá. Vai sendo louco. Pô, eu tô de capuz, eu tô de capuz. Eu não tô enxergando nada. Eu tenho nítulos sem querer. Oi, fala, tio. Tá, tira... Ah, tira... Cogô! Cogô! Isso aqui, isso aqui! Tira o capuz, cara! Tira o capuz, meu tiro! Cogô! Tira o capuz! Meu Deus, Cogô! Tira o capuz! Tira o meu capuz! Tira o meu capuz! Meu Deus! Mano, ele... Era o policial mesmo? Era o policial mesmo? Não, mas eu quero não, cara. Tá louco! Mano... Você tá louco, pá. Mano... Mano... Ele pudeu. Mano, será que esse cara vai vir, velho? Mano, certeza. Não, eles... Não vão subir, não. Mas eles vão falar que tem alguém com uma roupa de hoje no remoto, mascarado. Meu Deus! Eles focaram em nós e eles focaram em nós. Pocô, cara! Pocô, pocô! Alguém é um estado de alienígena aqui? É nosso? Alguém é um estado de alienígena aqui, é nosso? Alguém é pior, irmão. Meu Deus, moleque! Meu Deus! O campeãozinho ultimado e o cordão é nosso? Tchau! Tchau! Tchau!